Bom, você tem acompanhado aqui no Bom Dia São Paulo a alta dos preços dos alimentos, né? E você tem acompanhado isso também quando vai para fazer compras, né? O leite e os seus derivados não estão escapando. Clima, dólar, diesel, são alguns dos fatores que fizeram com que o produto tivesse alta de mais de 9% nos últimos 12 meses. A Viviane não compra mais várias caixinhas de leite para o mês todo. Como o litro subiu muito de preço, agora o gasto é feito aos pouquinhos, do jeito que dá. Quando vê oferta, a gente pega uma caixa, mas senão a gente só vai repondo mesmo durante a semana. Ah, só tem mais dois, então vou lá buscar mais cinco, sabe? A gente está fazendo dessa forma. O leite longa vida está entre os 10 itens que mais contribuíram para a alta do índice de preços ao consumidor do município de São Paulo, o IPC, medido pela FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Em agosto, o aumento foi de 2,8%. Em 12 meses, o salto foi bem maior, passou de 9%. O seu José percebeu a escalada no preço do leite e teve que diminuir o consumo. E viu também que com esse aumento, outros produtos que são derivados do leite ficaram mais caros. O leite a gente pagava 2,70, 2,80, foi para quase 5 reais. O queijo mussarela aumentou em 12 meses 14,7%. A manteiga, 13,9%. E a margarina, mais de 25%. Assim como aconteceu com outros produtos que compõem a cesta básica, a alta do leite não foi provocada por um fator só, mas por vários. Tem a questão climática, seca e geadas em algumas partes do país. Tem também o câmbio. O dólar está alto e isso influencia no preço. E ainda existe um efeito cascata. Outros itens que fazem parte da cadeia de produção e de distribuição do leite ficaram mais caros e a diferença acabou chegando às prateleiras. Você tem diversos outros fatores que influenciam a dinâmica dentro da fazenda, mas sua origem está fora. Por exemplo, custo de energia elétrica, custo de transporte. Gente, o óleo diesel também está operando em patamar bem mais caro. Todo esse pacotão está fazendo o quê? Gente, esse leite chegar até o consumidor ficou mais caro. O economista diz que nos próximos meses, se as condições do tempo melhorarem, trazendo mais chuvas, os preços do leite e dos derivados podem se acomodar. Se tudo der certo, agora no final de setembro, início de outubro, as chuvas começam a vir uma frequência maior e como se não bastasse, uma demanda internal aquecida para diversos produtos, inclusive produtos que são custos de produção para o agro. Com tantas altas no que é básico, o jeito para o seu José Roberto, dono desse mercado na zona norte da capital, tem sido reduzir a margem de lucro. Antigamente a gente punha 35%, 40%, até 45% em alguns produtos. Agora está pondo 20%, 15%, no máximo 22%. Senão não vende. Não vende. E a saída para os clientes, como o seu Valdir, que é aposentado, tem sido comprar menos. Estou comprando o básico, arroz, feijão, porque não pode passar sem. E olha que arroz também está subindo, feijão está subindo, carne está subindo, o gás está subindo, a energia elétrica está subindo. É muito difícil achar o que é que não está subindo na lista de itens básicos, né?